Então rapaziada, é o seguinte rapaziada, é o seguinte Vídeo novo aqui no canal Rivaslow HD Bora reagir as batalhas rapaziada, tamo ai na tranquilidade Ah, to com muito solo, mas é isso ai, bora gravar lá mais um videozinho rapaziadinha Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rivaslow HD, o youtube das regras Então você sabe que a gente aqui vai reagir as batalhas rapaziadinha Bora lá, que eu já to fazendo hora de mais Maneira, maneira, maneira Boa Marinho mandou bem, Marinho mandou bem Da hora, da hora Bora, bora, bora Uau Fatality do JP rapaziada, monstro, bora Boa Bando, batalha cirrada da hora Bora Johnny vs Fael Bora 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 Boa, maneiro, 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 mandou bem. Maneiro, maneiro. Boa, maneiro, maneiro. Boa, maneiro, 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 maneiro. Boa, maneiro, 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 mane Só bem Última Boa! Batalha, Tim! Mas antes pulo nesse cano igualzinho eu pulei fogueira! Tira a mão do meu cabelo white! Calma que eu te quebro em várias partes! Tipo o Gru, nessa bolsa é a mané! Arma de piranha, vetor! Barras e barras e barras, cê pensa que eu não acertava na diva! Sabe que agora o Jota vai dar rima com a desculpa desse infeliz Que fala que faz o que eu quis, mas eu percebi que você tá por um tris Barras e barras, tomou chocolate lá naquela vez e hoje pediu bis! Boa! Pedi bis, chama que você é um cavado, eu não pedi bis, eu pedi bis seca Por isso que nesse M existe um pedaço Vai entender como é que eu faço, chama que você vai se foder Se desculpa, tem que roubar o microfone e o próximo áudio vai ser você! Caralho! Por isso que pra mim ser idiota Pode levar um pedaço, mano que aí cê coloca um pouco de rap pra você e pôr a Jota Pegar o ded aqui do moleque Por isso que mano eu sou verdadeiro Quando eu te cavaço, eu não pego o braço Nesse pedaço eu me entardo por inteiro Você se entrega por inteiro Calma camarada, abaixa seu ego Você se entrega por inteiro em todo pedaço Eu te desmonto como se você fosse ego Ela, eu só vai ter que entender Sabe por que você vai se render Minha dupla é o OJ, seu vulgo é outro Se tivesse o P seria ruim igual você Boa Por isso que agora a mana essa idiota É que o vulgo dele é igualzinho o seu Detroit Por que você vai perder? A J Dara, dara, dara Porra, eu tenho o João sendo bem preparado É por isso que você caiu no chão fulminado JP, você tá achando que a última batalha Que faltou é a última por amor Naquela lá você ganhou e esqueceu Um dia da casa, um outro do cazador Aê Eu te quero com a cara, já se não repara Se agora eu tô pronto, essa você tá em ponto Pra não dar irmão e sabe o que eu cumpri o J É, só que quando a batalha É contra eu e você O ditado muda e você não perde ajuda Um dia é do João e o outro é do JP Aê Ah, boa, 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 boa Por isso que o Netário, o Conca Mano, eu não sou Batalha acirrada, hein Tchau Mano, essa rima, bomba Essa rima, bomba Você falou Essa fita é tipo aquela do Willio Onca Só que Breno é tipo um apontador Pena que o JP me diz a ponta O que diz a ponta Dá sua caneta Sabe que eu vivo no detalhe Hoje eu que sou o Willio Onca Tô te apresentando a fantástica fábrica de freestyle Da hora, da hora, da hora, da hora Mano, brabo demais Então, rapaziada É o seguinte Bora falar sobre as batalhazinhas Deixa eu só arrumar aqui Calma, calma, calma Calma aí, rapaziada Pronto Então, essa batalha A primeira batalha Onde foi Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pera aí Esse round aqui Onde teve JP e Maria Que teve essa resposta aqui do JP JP vs Maria, rapaziada Pra mim deu JP JP ganhou da Maria Fael vs Johnny Pra mim deu Johnny Black Panther vs Cunt Pra mim deu Black Panther Brenos vs MT Pra mim deu Brenos E Brenos vs JP Pra mim deu JP, rapaziada É a minha opinião Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 E deixa nos comentários Sugestões de temas, rapaziada Rima o slogan aqui Tamo junto É nóis Rima o slogan aqui